Como é que é pessoal? Bom dia! Estás raca? Estou em Tavira! O que é que estás a fazer? Estou aqui a namorar-te. Sério? E tu, Lima, estás aonde? Estou em São Miguel. A sério? Lindo mesmo. Um tremor, não é? Olha, boa, boa. Obrigado por estarmos a ter esta esta conference call. Metade da conference call é as pessoas a pentear nisso, não é? É. Tirando o Lima... Queria-vos dar uma novidade. O episódio de hoje é esta conversa. Já está a acontecer o episódio. Então, mas... Então, mas isso é que é giro. Percebes? Que vou-vos dar a minha ideia. Hoje, teoricamente, era o último episódio. Sim. E muitas pessoas disseram, não foi? Ê, o último episódio vai já acabar, não sei o quê. Então a minha ideia é esta. O episódio de hoje é esta conversa. em que eu vou propor uma coisa. E o último episódio passaria a ser nos meus anos. Que é dia 6 de Abril. Ok? Certo. Então a ideia é a seguinte. Agora. É invertermos o processo. Como assim? Ok. É agora, neste último episódio, virar-me para vocês. Isto é muito importante. Eu virei-me para ele e disse. Mal, vocês são meninos para me fazer um documentário posto. Como assim? Qual é o tipo de... Pois, como assim? Porque imagina, lembra-se quando o Mário Soares morreu? Sim. Não acharam estranho, no dia a seguir, a ver logo um documentário? Hum, já. As pessoas estavam a preparar aquela... Já se sabia que ele ia morrer, não era? Sim. Fizeram um documentário. E eu perguntei. O que tinha um documentário posto de mim? Assim, a questão é que o Mário Soares é uma pessoa com 120 anos de história, não é? Ele esteve lá no 25 de Abril. Uma história enorme agora. Salvador Mertenga nem sequer tem uma página do equipado. É isso que me chateia. Também devíamos mudar isso. Portanto, na minha perspectiva, era preparar-nos já o meu documentário. Sabes lá se eu posso morrer. Porque eu não posso morrer à manhã. Sim. Existe sempre essa possibilidade, não é? A gente morre todos os dias. Então, vocês são meninos para isso, ou não? Somos, somos. Sou boé menino para fazer isso. Que caralho só quer dormir. Não vais fazer um cu. Estás menino. E tu, Lima? Sou boé menino para isso. Pá. Sem eu. Acho que sem. Só tenho que arranjar maneira de sair daqui. Está a haver stress nos Açores? Sim. Os voos. Está a haver o rally agora. Até para a semana não consigo. E de barco? Não dá para vir? Não. Tu tens que te enfiar num contentor mesmo. Então... Mesmo se num contentor? Sim. Tu és editor, não é? Sim. Tu tens que viver como... Não, tu vens. Tu em 24 horas estás cá. Em 24... É, acho que é, não é? Não demora. Acho que é um bocadinho mais. Então, mas ouve lá. Há coisas no documentário que tu podes fazer daí. A pesquisa. O peixe. Que não existe. O balvão para fazer o que faz pode estar entre a vida. Que é isto. Ele até pode segurar no stick deitado. Os gás do som é que estão bem, não é? Eu sei para gás do som também. Estás a ver? Tenho aqui cabelos brancos à tua pala. Sabe o que tu vos tenho a dizer? Sim. Inveja. Pois é. A pirâmide artística é estrelas. Segundo, gás do som. O editor está cá em baixo. Pois não. Ele trabalha mais. Exatamente. Como eu faço anos. Eu nesse dia não quero estar ali nas redes e perder tempo com isso. Portanto, o que eu vos pedia também era que vocês vivessem um takeover às minhas redes. Portanto, lançam vocês o episódio e fazem tudo. Ok. Ou seja, temos liberdade total? Pode. Podes vender coisas pessoais, se quiseres fazer. Yeah! Podes vender as tuas bandas. Podes fazer o que quiseres. Está bem? Ok. Excelente, buddies. Que remédio. Power Rangers. Ativar equipa. Power feasting. Como era aquilo dos relógios na hora? Sim. Não havia ativar equipa. Então vá, terminamos aí com um check it up. Vamos terminar com um power feast. Com um power feasting. Um power feasting. Power feasting. Sim. Ves muito baroto, vai. Vá. Vá.